Tá vendo o sorveteiro lá? Vai lá comprar. Oi queridinha, você quer sorvete? Eu quero sorvete de morango. 50 centavos, tá? O titio vai... Sobe aqui, sobe aqui, tá? Ó queridinha, ó. Você segura aqui, tá? O sorvete vai saindo e você vai descendo a mãozinha devagarinho, tá bom? Pra não deixar o sorvete cair, tá bom? Ó, eu vou ali e já volto, tá bom? Qualquer coisa você me chama. Tio! Tio! O que foi isso? Meu Deus, mamãe! Tio! Ó, titio vai ali e já volto. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Tio! 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 Ó, titio! Ó, titio! Ó, titio! Papai, lhe ajuda! Eu vou ali e já volto, tá bom? Eu vou ali e já volto, tá bom? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ó, peça atenção, hein? Segura, tá? Já volto aí, tá? Vai, vai! Ai, mamãe, mamãe! Ai, mamãe, mamãe! Ai, mamãe, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Amém! Ai, mamãe! Obrigado.